Então, boa tarde a todas e todas. Sejam bem-vindos a mais uma aula, mais uma conversa, mais um tópico importante na questão do multiculturalismo. E hoje nós temos uma convidada especial, professora Márcia Helena Alvim, professora da UFABC. Então, já agradeço, em meu nome e nome da Glaucia, muito obrigada pela sua presença, Márcia. E em nome de todos os estudantes que estarão aqui junto com você também. Bom, gente, professora Márcia, então, ela é bacharel licenciada em História pela Unicamp, também com mestrado e doutorado na Unicamp pelo Instituto de Geossciências, também na área da História das Ciências. E, atualmente, ela está no Conselho Editorial da Editora da UFABC, Conselho Científico da Revista Brasileira de História da Ciência e da Tecnologia, e atua como vice-presidente da Sociedade Brasileira de História da Ciência, aí, por esse bienio 2022, e atualmente coordenadora também pro Templo e da Licenciatura em Ciências Humanas na UFABC, e também da especialização. Então, Márcia, muito obrigada, seja bem-vinda à nossa disciplina, e passo a palavra a você. Bom, obrigada, então, para as professoras Glaucia e Rosevelli, para as alunas que entraram em contato comigo, a Bruna. Eu agradeço muito, né? Fico sempre muito feliz de poder conhecer pessoas de outras regiões, e uma alegria enorme saber que essa discussão está ganhando o país, assim, na área da educação. Então, para mim, é uma alegria e um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Eu fiz uma apresentaçãozinha, posso compartilhar com vocês, que eu acho que fica mais... Eu me centro mais, porque o nosso tempo é sempre curto, né? E eu acho que vocês também visualizam melhor. Então, eu vou aqui apresentar, tá bom? Tá ok. Pode ficar à vontade. Para compartilhar. Isso, deixa eu... Ah, peraí que eu compartilhei a tela errada. Agora sim. Ok. Agora sim. Vocês já conseguem ver, né? A gente... Nós vemos justiça social, ocorre com justiça cognitiva. Ah, então, peraí. Não é essa. Eu fiz alguma... É, eu acho que tem que parar de compartilhar para compartilhar de novo. Eu selecionei o arquivo errado, porque depois de quase dois anos, eu ainda faço isso. Seleciono a tela errada na hora de uma janela. Peraí. Ah, agora sim, o PDF. Eu fiz um PDF para a gente não ter problema... Tranquilo. Agora eu acho que foi. Vamos lá. A história das ciências, na reflexão sobre a deco... Ah, agora sim. Agora sim. Legal. Eu acabo perdendo a visão de vocês, então, aí eu peço que qualquer problema, por favor, podem abrir o microfone e me falar. Ok. Pessoal, então, se vocês quiserem, é só chamar a gente. Isso. Bom, pessoal, então, boa tarde, né? A todas e todos os alunos. Como, né, as professoras já apresentaram, eu sou a professora Marcia Alvim, eu trabalho desde 2008 na Universidade Federal do ABC, e desde 2011 nós temos o programa de pós-graduação em ensino, História da Ciência e da Matemática, com mestrado e doutorado. Nosso programa lá de ensino da Universidade Federal do ABC. E aproximadamente uns quatro anos, eu e outros colegas da área de História da Ciência, criamos o grupo de pesquisa e interfaces entre História das Ciências e Educação Científica, que é o GSEC. No final da apresentação, eu deixo ali também o link do site, né, com as nossas ações. A gente ainda, a gente criou o grupo, passou um tempo, assim, veio a pandemia, então a gente ainda está se organizando internamente, né, mas a gente já fez bastante coisa e está registrada na, todas as atividades estão registradas no site. Bom, eu começo aqui, então, uma apresentação com essa imagem, né, famosa, né, sobre essa discussão, né, que eu sempre fico muito encantada, né, quando descubro imagens, né, que nos fazem aquela liga na cabeça, né, olha, é verdade, né, por que que o mundo tem que sempre ser visto, né, naquele formato que a gente foi colonizado, né, para entender, né, o mapa, por exemplo, tradicional, né, por que que nós somos sul e por que que nós não somos norte, já que o globo terrestre está girando no espaço e não tem norte e sul, né, eu acho que essa imagem que, provavelmente, muitos de vocês conhecem, se não todos, né, justamente busca questionar essa ideia dessa, de uma certa forma, colonialidade geográfica que a gente tem, sempre nos entendendo abaixo, né, ou abaixo é sempre o inferior, então, sempre abaixo, e o que está acima, que seria o superior, e essa discussão, essa imagem tenta já romper um pouco com essa ideia, mostrando que nós poderíamos ser norte se a gente visse um mapa, né, ao contrário. Então, América Invertida, que é uma imagem de 1943, então, também para a gente pensar o quanto essa discussão não é nova, né. A proposta, então, a gente falar um pouquinho de história das ciências, né, na reflexão sobre essa descolonização, ou decolonização dos saberes e o diálogo intercultural. É um tema que eu venho trabalhando nos últimos anos, né, vou falar um pouquinho também para vocês, e aqui, né, essas experiências eu acho que são muito importantes também para mim, porque não é algo que eu fiz no doutorado, né, então, numa pesquisa anterior, né, então, é algo que eu tenho estudado de 2015, mais ou menos, para cá. Então, é algo também que eu aprendo muito quando a gente está aqui nesses momentos de diálogo. Oh, meu Deus, eu estou péssima aqui, hein, gente. Bom, vamos lá, então, as principais discussões. Bom, eu trouxe aqui três ideias, né, como se fosse uma pauta do que eu pretendo discutir com vocês hoje, né. A primeira seria, né, pensar com vocês, refletir sobre o processo histórico que levou a ciência europeia a se configurar como um discurso de poder único, né, monocultural e colonialista, o que exigiu o silenciamento do conhecimento daquele outro que ela estava ali colonizando. Para pensar essa problemática, né, essa questão principal, eu dialogo com conceitos do Boaventura de Sousa Santos, que foi o primeiro autor com o qual eu tive contato, né, sobre essa discussão, conseguir ficar um tempo em Coimbra trabalhando com ele, com a professora Maria Paula, né, então, é o autor que, na verdade, mais trabalho, né, mas venho também, nos últimos três anos, discutindo muitos conceitos do movimento decolonial, porque eles são realmente conceitos, se não, algumas vezes, complementares, outras, inclusive, iguais, né, a mesma ideia. E a minha solução, né, para essa problemática, a partir desses conceitos, é pensar como a história das ciências, que é a área que eu atuo, né, isso sim, eu atuo desde 1998, né, como eu posso, com a história das ciências, especialmente no ensino, criar possibilidades de propostas educacionais e teóricas para essa descolonização do conhecimento a partir das epistemologias do sul, né, e da pedagogia decolonial. Ou seja, buscar uma educação outra. Esse ano, eu comecei a estudar, não trouxe aqui, porque ainda é algo muito incipiente, mas eu sinto que é algo que eu também vou associar aqui nessas minhas discussões, que é a educação anti-opressão. Então, eu acho que aqui também não demora muito eu colocar essa ideia aqui de uma educação outra, buscando uma educação anti-opressão. Então, refletir sobre a historicidade das ciências e dos saberes locais, acredito que seja um caminho de sucesso para a gente realizar essa reflexão sobre esse processo, né, e colonial no sentido de colonizador, mas também, né, que traz uma colonialidade muito grande, né, refletindo sobre ele, com a história da ciência, a gente consegue chegar nessa educação outra. Bom, então, local de fala, acho que é extremamente importante, né, então, como eu disse para vocês, eu atuo numa universidade, que é a Universidade Federal do ABC, ela fez 15 anos esse ano, ela é uma universidade, então, extremamente jovem, né, ela tem uma característica que eu acho que é algo fantástico, né, que a gente tem 50% dos nossos alunos são da graduação e da pós, são de políticas afirmativas, né, das famosas cotas, né, isso faz com que ela tenha uma característica que eu acho fantástica, né, então, ali a gente vê pessoas pretas, a gente vê pessoas pardas, a gente vê pessoas brancas, a gente vê pessoas trans, né, a gente conhece, conhecendo os alunos, a gente entende que a grande maioria da periferia, então, acho que essa situação da UFABC está ali, no ABC paulista, né, uma região que é extremamente empobrecida, por um capitalismo aí extremamente selvagem, né, e atuando junto a esses alunos, eu acho que é um diferencial extremamente importante, algo que, é claro, quando eu entrei na UFABC, né, não pensava nessas questões, até porque nem tinha essa cota quando eu entrei em 2008, né, mas é algo que eu ajudei, ajudei no sentido de estar do lado, né, uma aliada a que essas cotas fossem aprovadas, né, sempre na medida que eu estava nos espaços votando favorável, né, porque eu acho que realmente é um diferencial muito grande, deselitizar a universidade, eu acho que é algo que é, que é um, uma situação que a UFABC vive, que me traz muito orgulho e muita motivação para trabalhar. Nesse sentido, dentro da própria UFABC, a gente, no passar dos anos, a gente criou, propusemos e criamos licenciaturas interdisciplinares, né, foi um período muito longo, não é o nosso foco aqui, né, os nossos alunos entraram em 2020, a primeira turma, bem no auge da pandemia, nós já tínhamos licenciaturas na universidade, mas uma licenciatura no modelo 3 mais 1, ou seja, faz o bacharelado em biologia e aí faz algumas disciplinas a mais de licenciatura em biologia, a mesma coisa para química, filosofia, matemática e física. Hoje nós temos uma entrada completamente diferente na universidade, o aluno entra já para uma licenciatura interdisciplinar, desde o primeiro momento ele faz as disciplinas didáticas, ele não faz o bacharelado, a não ser que ele realmente queira, né, então ele é outro percurso para ele fazer o bacharelado, enfim, é algo que a gente aposta muito, é porque a gente entende que a formação de professores, né, e junto com a educação, ela tem que buscar essa formação do professor única, né, formar o professor, né, para que a gente consiga fomentar uma educação emancipatória e anti-opressão. E nesse sentido, aí olhando a minha trajetória, né, desde lá de 98, como eu disse para vocês, que trabalho com História das Ciências desde esse ano, eu já buscava entender discursos silenciados, e a diversidade sociocultural e epistêmica, é claro que não era nessa frase, né, isso aí demorou 20 anos para eu conseguir expressar essa ideia, né, mas desde o começo da, quando, como eu disse antes, né, fui fazer História, depois até de ter uma passagem por um outro curso, né, aí que, com muita alegria, foi na USP, Ribeirão Preto, mas quando fui para História, desde o começo, me interessava esses discursos silenciados, eu não reverberava isso dessa forma, mas eu queria fazer trabalho sobre a História das Mulheres, por que as mulheres não estavam presentes na narrativa histórica, eu queria entender os indígenas, que foi a área pela qual eu me especializei no mestrado e doutorado, então, eu hoje, olhando para trás, eu percebo o quanto esses discursos silenciados já estavam na minha trajetória, já despertavam o meu interesse desde lá da graduação, né, e continuo trabalhando nessa perspectiva e agora, é claro, com o desenvolvimento de todos os conceitos que as epistemologias do Sul e os decoloniais desenvolveram, me ajudam muito a perceber essas questões. Bom, então, só beber uma aguinha aqui, eu vou passar rapidamente por uma questão do eurocentrismo, mas a gente não pode começar essa discussão sem a gente perceber o quanto a nossa formação, o quanto a nossa educação, o quanto a nossa cultura, ela é norte-centrada ou eurocentrada, né, então, a gente cresce, né, se educa, né, tanto formalmente quanto não formalmente, tentando entender que o que é externo é melhor, é o famoso síndrome de vira-lata que é, né, que a gente fala que o brasileiro tem e outros povos sul-americanos, né, sem entender por que que a gente tem essa síndrome de vira-lata, né, por que que nós sempre entendemos que o outro é melhor, que a cultura do outro é melhor, é muito melhor uma ópera do que um samba, será? É muito melhor um esporte, né, o tênis, né, do que o futebol, mas será? Né, então, muitas vezes, a gente não pensa o processo que nos faz perceber o externo como o melhor, e esse externo, muitas vezes, tá ligado o que a gente chama hoje de norte-centrismo, né, e que era até pouco tempo atrás essa ideia eurocêntrica, mas não um eurocêntrico só em relação à Europa, porque a gente pode usar a ideia do eurocentrismo também, né, para os países desenvolvidos do norte global, e aqui, algo que é importante a gente começar a refletir quando a gente está pensando nessa discussão, é por que nós temos essa percepção, por que que nossa educação é eurocentrada, por que que nossa educação, a nossa cultura eurocentrada, por que a gente parte sempre de uma perspectiva que o que é nosso é pior, é inferior do que o que é do outro, um outro que muitas vezes é o norte global. Bom, paralelo a isso, desde a década de 60, diferentes discussões sobre norte e sul foram criadas, discussões críticas, né, que já pensavam, né, essa questão de como o sul foi sempre tratado como inferior. E aí, junto com essa discussão sobre esse processo, entender por que que esse sul foi construído como inferior. Então, isso é muito importante. Não é só porque o sul tinha, por exemplo, menos eficiência no tratamento de doenças, por exemplo, se a gente está pensando em 1500, será que os indígenas tinham menos eficiência em relação ao europeu de 1500? Provavelmente não, mas se criou uma narrativa, se criou uma invisibilização desse outro e fez com que a partir da invisibilidade do outro se criasse também a perspectiva de que os países colorizadores eram superiores em ciência, tá? Então, aqui a gente já vou começar a pensar no conhecimento, na ciência. Então, esse processo, ele é construído, tá? A Europa, nos séculos 16 e 17, com a revolução científica, né, vários filósofos e autores, que inclusive a gente estuda muito quando a gente vai estudar sociologia ou filosofia e mesmo a história moderna, a gente percebe ali que há a construção de uma narrativa que diz que a razão científica universal, ou seja, europeia, é a mais eficiente, é a única que deve ser seguida, então o método científico europeu é o único e isso, se eu digo que algo é o correto, é porque aquele outro é o incorreto. Então, isso leva à inferiorização do outro e à invisibilização do outro. a subalternização dos conhecimentos de muitos povos, se a gente pensar povos africanos, povos latino-americanos, né, americanos, povos orientais que tiveram seus conhecimentos subalternizados, porque se estabeleceu um padrão único. Qualquer texto, ou a grande maioria dos textos, né, da, da, tanto da modernidade europeia quanto da, do período do iluminismo, ali nas entrelinhas a gente consegue perceber essa criação da narrativa de que o conhecimento europeu era o conhecimento válido, né. É claro que na história, né, a gente nunca, a gente sempre tem esses momentos de, vamos chamar aqui de opressão, de uma certa forma, né, ou de uma tentativa, de uma única visão sobre um assunto, a gente sempre tem uma ação e uma reação. Então, resistências e multiculturalismo sempre coexistiram na história. se a gente olhar, ao mesmo tempo que a gente tem uma série de, geralmente, homens da igreja no século XVI aqui no Brasil, relatando que os conhecimentos indígenas são ineficientes, a gente tem também as boticas, que eram espaços onde você usava o conhecimento indígena para construir medicamentos de cura durante o século XVI, XVII, século XVIII. Então, resistências acontecem, aconteceram e continuam acontecendo sempre, aleluia, né, e o multiculturalismo também, mas na narrativa oficial eles são percebidos enquanto não científicos. Então, é isso que eu acho que a gente tem que começar aqui para discutir essa questão, tentar perceber. Kapil Raj é um indiano que trabalha nessa mesma discussão em relação à Índia e ele vai dizer que a ciência moderna foi uma imposição violenta da racionalidade, entre aspas, verdadeira, a culturas dotadas de outra razão. Então, esse eurocentrismo epistemológico, cognitivo, epistêmico, que leva ao silenciamento do outro, ele foi construído. Então, isso eu acho que é quase que uma premissa que vários desses autores compartilham em relação a esse processo histórico. Bom, para muitos autores, para o Boaventura, para o Walter Mignolo, para o Henrique Dúcio, para o Aníbal Quirrano, esse eurocentrismo ele vai se fundar, ele vai se criar a partir de uma colonialidade que é política, que é social, que é cultural, que é epistêmica também, que se inicia no século XVI fruto da colonização político-econômica dos outros povos, especialmente a América e a África pelos povos europeus. Então, a gente tem colonização, que é esse processo político-econômico real, que acontece nas terras colonizadas, então se cria uma estrutura de política, uma estrutura de poder naquela terra, como foi o nosso caso aqui, Portugal criou uma estrutura de poder que vai até 1822, essa estrutura a gente chama de colonização. Mas há uma outra estrutura que é mais psíquica, que é cultural, que é algo que está aqui junto com a colonização, mas que é mais ampla e não acaba em 1822, que é o que esses autores chamam de colonialidade. A colonialidade é uma estrutura cultural, psíquica, de dominação política-econômica-cultural, epistêmica-religiosa, que fica mesmo após o fim da colonização política. Para o Walter Minholo, é o lado sombrio da modernidade, é o legado sombrio da modernidade. Então, a gente tem um professor na Rural do Rio de Janeiro, Luiz Oliveira, que ele vai dizer, nesse sentido, o colonizador destrói o imaginário do outro, inviabilizando-o e subalternizando-o, enquanto reafirma o próprio imaginário. Assim, a colonialidade reprime os modos de produção de conhecimento, os saberes, o mundo simbólico, a subalternização epistêmica do outro não-europeu. E aí, a gente não pode esquecer que a outra estrutura de poder sendo constituída na modernidade europeia, em paralelo, a par e passo com a ciência, que é o capitalismo. Então, capitalismo e ciência moderna vão se fundindo conforme os séculos vão se passando, século XVI, XVII e menos, mas aí XVIII, XIX, aí a gente já entende que a ciência e a tecnologia estão extremamente ligadas ao capitalismo. O século XX é o grande momento de mostrar esse casamento, com as guerras mundiais, com o pós-guerra. E nessa intersecção, por conta dos próprios interesses capitalistas de se pensar a produção de conhecimento, a ciência moderna vai cada vez se tornar mais excludente e mais dicotônica, ou seja, conhecimentos que não geram recursos podem ser excluídos. As práticas ancestrais, se elas não são extremamente eficientes, elas não precisam existir. Então, o capitalismo vem ser uma pimenta e um tempero de exclusão e de criar essa visão de que existe uma ciência e uma não-ciência. Então, essa narrativa sobre conhecimento científico, ela é monocultural, a colonização leva à invisibilização dos saberes e ela cria algo que é um conceito do Boaventura, de Sousa Santos, que é o conceito de epistemicídio. É um conceito irmão da ideia do genocídio, e a ideia de que conhecimentos epistémis e culturas e práticas locais foram ou tentaram ser eliminadas por um poder da ciência europeia e um poder, digamos, ligado ao capitalismo e à colonização. Então, quando a gente não reconhece, quando esses conhecimentos não reconhecem as formas plurais de saberes, ele acaba consolidando o conhecimento científico como totalitário. Então, essa preocupação de quase todos esses autores, eu trago aqui, na verdade, um super resumo, um resumo vestibular, de como esses autores estão tratando essa questão dos conhecimentos indígenas, conhecimentos locais foram tratados pela narrativa da ciência europeia. e não é muito, se a gente parar para pensar a nossa prática hoje de ciência, não é muito diferente. Se a gente quiser um projeto, se a gente enviar um projeto para a FAPESP, se a gente não colocar no modelinho ali que a FAPESP tem, a gente não é aprovado. A mesma coisa para qualquer órgão de fomento, para qualquer curso de pós-graduação. A gente tem uma formatação de como o conhecimento deve ser feito. A gente só é reconsiderado se a gente publica. então a gente ainda e vive de uma forma acho que muito grande essa colonialidade epistêmica nos dias atuais. Então outras formas de conhecimento não são válidas, não são timbradas como científicas ainda. Por mais que a gente tenha desenvolvido nos últimos 20 anos uma série de discussões sobre esse tema, quando a gente pensa na ciência, a gente pensa num modelinho de ciência que é ocidental. E aí o Boaventura vai dizer que o caráter exclusivo desse monopólio é o CERN, a estrutura de uma disputa epistemológica lá da Idade Moderna entre o que seria ciência e o que não seria ciência. Ou seja, onde está a verdade. E também há vários autores do século XVII, XVIII e XIX que discutem essa questão. E aí, como eu falei anteriormente, a gente entender que esse processo de criação da invisibilidade do não científico é um processo que é construído, não é dado naturalmente, ele é construído e ele é um processo político. Para o Boaventura, existem três estruturas de poder que configuram essa colonialidade na América. Então, uma é a questão da colonização política, outra é o capitalismo e outra é o patriarcado. Então, boa parte do trabalho teórico dele é discutindo essas três estruturas como estruturas de poder que acabam invisibilizando, que acabam subalternizando, que acabam explorando o outro. Então, a colonialidade do poder, que é essa matriz cultural, essa percepção de que o que está no norte, o que está nos países que foram colonizadores, são melhores ou são hierarquicamente superiores, leva à colonialidade do saber, ou seja, se eles são superiores, o saber que eles produzem também são. Então, a dominação política durante os quatro séculos de colonização se expande para uma dominação que também é epistemológica. Então, de acordo com o Boaventura e a Maria Paula Menezes, o colonialismo, para além de todas as dominações por que é conhecido, foi também uma dominação epistemológica, uma relação extremamente desigual de saber-poder que conduziu à supressão de muitas formas de saber próprias dos povos e nações colonizadas, relegando muitos outros saberes para um espaço de subalternidade. Bom, de posse, então, dessa reflexão que é extremamente complexa e, enfim, está bem resumida aqui na nossa conversa, como a gente pode fazer para pensar uma educação outra, um outro caminho, uma tentativa de, pelo menos, denunciar o epistemicídio, já que se a gente não consegue mais preservá-lo, ao menos denunciá-lo. Então, para quase todos esses autores, a única saída que existe é algo em torno da ideia do pluralismo epistemológico, que pode se chamar muitas coisas, diversidade epistemológica, educação intercultural, multiculturalismo, então, tem vários autores. Eu estou usando aqui o conceito do Boaventura, como eu disse para vocês há um tempinho atrás, é o autor com quem eu mais trabalhei até agora sobre essa questão. Então, pluralismo epistemológico ou diversidade epistemológica. Mas a gente tem outros temas, outros conceitos, esse conceito abrange também outras terminologias. E aí, dado esse quadro que se configurou, como a gente pode, então, pensar na educação, formas de ruptura com essa proposta e formas de se pensar criticamente o que aconteceu historicamente para a gente chegar no momento que nós estamos hoje. então, eu trago aqui a ideia do pluralismo epistemológico e que também é das pedagogias decoloniais, como eu disse para vocês, é muito próxima à proposta dos dois grupos, e eles vão discutir o quanto essa perspectiva monocultural traz prejuízos à educação, traz prejuízos à educação por diferentes motivos, desde a falta de criticidade, desde a injustiça histórica que isso é, e também porque perpetua discursos de poder, perpetua os silenciamentos, desvaloriza a pluralidade, no mundo que a gente está hoje que é justamente o contrário disso, a gente tem um processo de militância nos últimos, pelo menos nas últimas três décadas, muito forte, de justamente valorizar a pluralidade, de pluralidade, quaisquer que seja essa pluralidade, então a gente tem que romper com discursos que simplesmente querem criar universalismos, como foi o discurso da ciência europeia, da ciência ocidental durante todos esses séculos de ciência europeia. Para o Boa Aventura, as epistemologias do Sul é quando a gente reclama os processos de produção e de valorização de conhecimentos válidos, científicos e não científicos e de novas relações entre diferentes tipos de conhecimento, a partir de práticas de classes e grupos sociais que sofreram de forma sistemática as injustas desigualdades e as discriminações causadas pelo capitalismo e pelo colonialismo. Então, para o Boa Aventura, as epistemologias do Sul são todos aqueles conhecimentos produzidos por povos que viveram a colonização e o capitalismo. Então, estaria aí o que ele chama de Sul Global, que não é um conceito geográfico, mas um conceito sociológico, que colocaria América, África, Ásia, muitos países da Ásia, mas também países, inclusive, da própria Europa, que vivem um processo de colonialidade dos países que são mais fortes economicamente. Ele mesmo, até há uns anos atrás, dizia que Portugal configurava o Sul Global dentro do Norte Global, que era a Europa. Junto com as ideias das epistemologias do Sul, a gente também tem o grupo Modernidade, Colonialidade, Decolonialidade, que é um grupo extremamente ativo, com diferentes sujeitos que tratam dessa discussão, que estão distribuídos em vários países. Muitos são latino-americanos ou caribenhos. Alguns brasileiros trabalham nessa discussão. e eu trouxe aqui para vocês o nome de alguns mais famosos. O Henrique Dúcio, que é argentino, Aníbal Quirrano, que faleceu recentemente, que era peruano, Walter Mignolo, um argentino, que mora nos Estados Unidos, Arthur Escobar, Nelson Maldonado Torres, se não me engano, ele é da Costa Rica, Edgardo Lander, Caterine Walsh, que é a única americana, mas que mora há décadas no Equador. E eu coloco aqui também os colegas Luiz Fernandes Oliveira e a Vera Landau, que são brasileiros. E esses tem muitos outros hoje, gente. Talvez, se eu for ser mais criteriosa, eu poderia colocar pelo menos mais uns dez autores aqui. Esse grupo, ele nasce, então, na década de 90, no final da década de 90, vindo de um grupo, que era o grupo de estudos subalternos, que se inicia na Índia, na década de 60. Meados de 90, começa a se configurar um grupo de estudos subalternos latino-americanos, muito sitiado nos Estados Unidos, inclusive. Em 98, o grupo, desse grupo de estudos subalternos, resolve criar uma nova proposta e cria o grupo Modernidade e Colonialidade. Primeiro, é só grupo MC, a partir de um evento da Claxo, cujo texto é famoso, o texto foi publicado em 2002, ele é bem famoso, acho que o organizador foi o Edgardo Lander, e o grupo, então, busca entender esse processo, como a Modernidade criou o processo de colonialidade junto com a colonização. A gente tem um professor também da UFRJ, o Victor Giraldo, é um professor de matemática, digamos, da área dura, tradicionalmente, que trabalha com essa discussão de uma maneira muito interessante. Também recomendo, sugiro aí, para quem tem interesse, olhar os textos, as últimas, as últimas produções do Victor Giraldo. Então, o Victor Giraldo, ele vai dizer que a decolonialidade se refere, portanto, a posicionamentos, posturas, horizontes e projetos de resistência, de transgressão, de intervenção e de insurgência. Ou seja, esse grupo MC-DC, ele começa com o MC tentando entender o contexto da modernidade, como a colonialidade se colocou ali naquele contexto, levando a um padrão cultural de poder e de submissão. Por isso que os primeiros autores, os autores mais antigos, como Walter Minholo, como Henrique Dúcio e como o próprio Aníbal Quirrano, que é o criador do conceito de colonialidade usado por todos esses autores, ainda lá na década de 90, eles estão preocupados em entender esse processo histórico de poder cultural, de matriz cultural que se constrói. Logo depois, quando outros pesquisadores mais jovens, como Nelson Maldonado, que é o que cria a ideia do giro decolonial, e outros, Caterine Walsh, o próprio Edgar Lander, eles começam a pensar, tá, entendi que tem a modernidade e a colonialidade, mas como eu faço para romper com esse processo? E aí o grupo se torna MCD dos anos 2000 até 2008, 2010, agregando uma ideia de ação contrária à modernidade e colonialidade, que seria a decolonialidade. Esse grupo sempre trata muito a decolonialidade como algo militante, como algo de transgressão, como algo de insurgência. E aí é impossível nós não lembrarmos do nosso patrono da educação, Paulo Freire. Muitos desses autores, especialmente Caterine Walsh, foi aluna de Paulo Freire, quando Paulo Freire estava no exílio nos Estados Unidos, em Harvard, ela era aluna de pedagogia e teve aula com ele, e aí logo depois ele foi orientador ou trabalhou mais de perto com a orientação dela, vários textos e vídeos ela relata isso. E a ideia de pensar muito a educação como uma prática de transgressão vem, uma prática política vem do Paulo Freire. A mesma coisa aconteceu com Boaventura de Sousa Santos. Ele também era próximo na década de 70, quando ele era um aluno de doutorado do Paulo Freire e trabalhou com Paulo Freire e muito da proposta teórica dele se complementa com a proposta freiriana. E a ideia do giro decolonial é justamente a decolonialidade, ou seja, aquele momento no qual você faz uma transformação, um giro. Então, significam esse movimento de resistência teórico e prático, político e epistemológico, à lógica da modernidade, colonialidade. A decolonialidade aparece, portanto, como um terceiro elemento da modernidade e colonialidade. E aí, eu já estou caminhando para o fim, como a história e a história das ciências pode contribuir para a gente pensar essa discussão? Eu acho que a história talvez seja uma das áreas mais frutíferas para a gente pensar justamente as narrativas que foram criadas, para a gente desconstruir. Eu acho que a história é um instrumento valioso nessa proposta decolonial. Por quê? Porque o objetivo da história é justamente entender processos históricos. E o que a gente vê numa história tradicional que a gente tem na escola, por exemplo, como eu, por exemplo, tive, talvez muitos de vocês tiveram, a gente tem só a narrativa dos vitoriosos. A gente tem que aprender de Napoleão, de Dom Pedro II, de Dom Pedro I, de Dom Pedro II, de Hitler, não que não seja importante aprender tudo isso, claro que é. Mas onde está aquele momento que a gente pensa os processos históricos locais de uma maneira crítica? E não de uma maneira que sempre passa a impressão de que eles venceram, que eram portugueses e mesmo venceram. Eles tinham o mesmo encontro com a América. O quanto a gente aprende que os espanhóis, os ibéricos, venceram porque eles tinham armas, porque eles tinham conhecimentos e os indígenas eram coitados, bobinhos que estavam ali pedindo para serem colonizados. Então existe uma narrativa histórica que não traz criticidade. E é essa que a gente tem que romper e pensar uma narrativa, uma compreensão do processo histórico que mostre essa perspectiva que foi construída e que tente pensar outras formas de educação. Então aqui, refletir, ter ações e práticas didáticas para promover essa percepção leva com certeza a uma emancipação do educando. Uma intervenção política e pedagógica é extremamente importante, especialmente os decoloniais, a Caterine Walsh fala muito disso, o quanto é importante a politização da ação pedagógica, somos todos seres políticos e a educação não tem como não ser. Por isso que para muitos desses autores essa discussão está muito ligada a uma militância. No Brasil a gente tem também, estava esquecendo de mencionar, a professora Nilma Lino Gomes, que trabalhou muito tempo com Boa Ventura, trabalha ainda, também trabalha com os decoloniais, é uma militante no movimento negro e criou inclusive conceitos sobre essa ideia de trazer militância em relação às questões étnico-raciais para a educação. Então quanto que não muda a vida de um aluno negro é perceber que a África não existiam só pessoas que estavam ali esperando para serem escravizadas. mas que existiam povos extremamente organizados politicamente, culturalmente, com religiões estabelecidas, que possuíam inclusive povos com muita riqueza e que foram desestruturados, e que foram, a ideia, eles não são escravos, eles foram escravizados, eles foram sequestrados. o quanto essa outra narrativa traz um empoderamento dos sujeitos que tiveram seus antepassados nessa condição. Então a militância, nessa perspectiva, não é a militância de defender o PT ou de defender sei lá o quê, não é isso, mas essa militância é algo extremamente inerente à discussão que se coloca dentro da proposta decolonial, porque só ela traz uma educação outra. Então a consciência histórica desse processo vai favorecer um pensamento emancipado e a educação e o conhecimento devem promover a transformação da realidade. Não adianta eu ter uma educação até o décimo terceiro ano de escolaridade se eu, no final, entrego esse aluno no final do ensino médio sem estar empoderado, sem estar emancipado, sem estar crítico. Então a possibilidade de romper com propostas e currículos eurocentrados, a denúncia sistemática dessa invisibilização dos saberes e reconhecer a diferença sem hierarquizações. Então a pedagogia decolonial ela se forja na perspectiva de intervir na invenção da sociedade, na politização da ação pedagógica, propondo desaprender o aprendido e desafiar estruturas epistêmicas. E aí como eu disse para vocês, a professora Nima ela traz esses conceitos, né, pedagogia das ausências e pedagogia das emergências, que é justamente olhar para um currículo e perceber o que está ausente naquele currículo, por que ele está ausente e trazer à tona questões importantes como a história da África. A diversidade epistemológica ela se configura então como algo contrário, né, ao epistemicídio e descolonizar nessa perspectiva é romper com toda a discussão eurocêntrica e as narrativas hierárquicas. Então a gente teria que pensar um novo currículo, uma nova abordagem pedagógica, uma nova reflexão sobre a educação, onde se valoriza a diversidade epistemológica, cultural, sociopolítica e artística dos povos, ou seja, a multiculturalidade. E aqui trago outras possibilidades para a história das ciências, né, como eu disse, é um instrumento importante para essa discussão e para se favorecer um pensamento emancipado, pensar que a educação e o conhecimento devem promover a transformação da realidade, né, A História das Ciências é um espaço para discussão crítica da colonização política, epistêmica e cultural da América Latina. Bom, já tinha dito aqui, acho que eu acabei copiando de novo, né, pensar outros currículos, denunciar a invisibilização e reconhecer a diferença. Aqui eu trago a capa de um livro que é bem interessante, do Luiz Fernandes de Oliveira, eu gosto de trazê-la, né, porque no mestrado e doutorado eu trabalhei com o conhecimento dos povos naulas, que a gente conhece como as tecas, né, e eles faziam sacrifício humano e aí é justamente uma cena, né, de um deus Náua sacrificando, fazendo um sacrifício que não é humano, é animal, porque é um Mickey que ele está arrancando o coração e a frase, né, imperativa, descolonizar, se descolonizar, oxe, meu Deus, para a gente se descolonizar, descolonizar, a gente ter, né, educação e militância decolonial. A gente falar, nossa, essa professora é louca, falou tudo isso, e como a gente vai resolver todos esses problemas? Não pensem que não há barreiras e desafios há, mas há também possibilidades pedagógicas infinitas na sala de aula. A gente pode pensar em apresentar um episódio de um conhecimento ou outro, não eu centrado, a gente pode pensar em apresentar um episódio de visibilização de grupos, pessoas silenciadas, como mulheres, negros, LGBT, quilombolas, camponeiros e ribeirinhos, a gente pode valorizar saberes, histórias e culturas do sul global, a gente pode repensar a educação com vistas à emancipação, propor diálogos entre propostas decoloniais e movimentos sociais, como o movimento negro, o movimento feminista, e valorizar a diversidade epistemológica e cultural. Bom, pessoal, eu termino com duas pessoas que ainda me inspiram muito, que é a Comboa Ventura de Sousa Santos e o Paulo Frey, a justiça social ocorre via justiça cognitiva, é uma responsabilidade gigantesca de nós enquanto educadores promovermos a justiça social e conhecer a tarefa de sujeitos, não de objetos, e é como sujeito e somente enquanto sujeito que o homem pode realmente conhecer. Eu agradeço muito, aqui está meu e-mail institucional e também o site do meu grupo de estudos, que não é só meu, na verdade, é grupo de pesquisa, que é meu de outros professores, professor Breno Arcioli, professor Rafael Mora e professor, professora Mariana Sombriu e professor Lúcio Campos, todos atuando na Universidade Federal do ABC com essa área de História das Ciências e Educação. Bom, vou tentar aqui, então, sair, né, voltar aqui para vocês. Ah, muito obrigada. Tentei falar o mais rápido possível para não avançar muito na hora, e desculpem se passei o tempo. Foi ótimo, muito obrigada, Márcia, a gente agradece a sua disponibilidade e sua participação na nossa disciplina, tenho certeza que agregou muito, muitos conceitos novos para os estudantes, muitas coisas interessantes, muitas conexões, eu acho que foi muito importante. agora,